Com isso eu tenho... Eu vou contar aqui um segredo que ninguém sabe. O meu curso de quarto nível foi feito em Fátima. Sabem quem era um dos meus parceiros de carteira? É o atual treinador do Internacional. O Mano Menezes era meu parceiro de carteira. Mais, dê-nos aulas. Portanto, eu já vos disse, eu já falei aquilo que penso dos treinadores brasileiros e vocês sabem. Felizmente tenho boas memórias porque o primeiro treinador que me puxou que me deu a oportunidade de jogar na primeira divisão foi o Paulo Autório. Eu já disse isto várias vezes. O treinador que me chamou à seleção foi o o secolário. Eu já disse isto várias vezes. E o resto faz parte do futebol. É futebol. Eu... Há um ou outro treinador que eu conheço pessoalmente. O Paulo Autório eu conheço pessoalmente porque foi meu treinador. O secolário eu conheço pessoalmente porque foi foi meu treinador também. privei muito tempo com o Mano Menezes. Com os outros eu não privei, não respeito as opiniões dele. Comigo está tudo em paz. Só que na competir eu ligo o meu modo competitivo. E o resto não tenho muito mais nada a dizer em relação a isso. Eu estou de bem comigo mesmo e de bem com os outros. E essa parte fico muito contente do teu colega ter puxado isso. Porque eu tenho aí se quiserem uma coisa é competir. e se tivesse perdido chegava aqui e não estava igual, não. Eu sou eu. Eu se perder um jogo não peçam que seja igual a quando ganho. Não sou. Sou eu. Eu odeio perder. Mas sou eu. Tem a ver comigo. E as pessoas não peçam para ser aquilo que eu não sou na competição. Quando estamos a falar da parte humana pessoal por isso é que eu privo tanto e vos peço que deixem a minha parte pessoal fora. Julguem-me como treinador. Façam... Agora a parte pessoal deixem-me ficar ali que é o meu o cantinho sagrado. O resto é futebol. O resto é futebol e vocês não viram agora o Conte e o Tuchão. Faz parte. É futebol. O que acontece dentro das quatro linhas eu penso assim. O que acontece dentro das quatro linhas morra ali. O resto é futebol e nós aqui somos... Vocês aqui são mesmo muito, mas muito apaixonados por futebol. e nós aqui somos...